Eu não me via dançando bem, não me via me desenvolvendo tanto quanto eu poderia. Hoje eu já me sinto dançando com graciosidade e sei que tem um caminho longo pela frente ainda, eu tenho muita coisa para aprender, mas eu já estou muito feliz até aqui. A minha dica para aqueles adultos que querem dançar é que a dança não tem idade, então desafie-se, estude e seja feliz.